Fala, doutores! Domingão, segundo tecão. Segundo tecão, recebi de alguns feedbacks antes de entrar aqui para falar com vocês. Já comentando, Renzete, segundo tecão, você pegou um pouquinho mais pesado. É a tendência. A gente vai subindo a escala aí do primeiro, do segundo e para a próxima semana que é o terceiro tecão. Vamos! Vamos lembrar que vocês saíram nesse tecão? Foi nada de difícil não, né? A gente está falando aqui, mas a gente sabe que não foi nada de impossível. Vamos lá então para a correção do nosso segundo simulado direito do trabalho. Primeira questão que diz assim, a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, essa eu não esperava de jeito nenhum, né? Falar de certidão negativa de débitos trabalhistas. É! É um documento indispensável a participação de uma empresa em licitações públicas, sendo o meio dela se comprovar sua regularidade trabalhista. Legal! A CNDT é emitida de forma gratuita e eletronicamente. De acordo com a CNDT, a CNDT, tudo pode ser perguntado sobre ela. Vamos ver. Letra A. Deixa eu sair daqui para vocês olharem tudo na letra A. Letra A. Certifica a empresa em relação a todos os estabelecimentos, agências filiais, tem prazo de 180 dias a contar da data da emissão. Nossa! Eu vou ter que saber de prazo, lembrar desse prazo aqui. Será que o prazo é esse? 180 dias? Isso pode ser o grande problema da questão, né? Letra B. Olha lá. Tem prazo de 60 dias. Coisas para entender, coisas para decorar. A contar da data de sua emissão e certifica a empresa em relação a uma licitação específica. Letra C. Certifica a empresa em relação a sua sede, tendo prazo, prazo. Já vi que o grande X da questão, Renzete, é esse prazo, não é? Pois é. De 120 dias a contar da data de seu requerimento. Letra D. Tem prazo de 30 dias a contar da data de sua emissão e certifica a empresa em relação a cada filial. A grande questão aí foi o prazo, Renzete? A grande questão foi o prazo. É claro, se você fez esse tecão, né? O pessoal do chat pode comentar e quero ver. E quero ver, quero ver, quero ver vocês chegando. Se você fez o segundo tecão e você teve o auxílio da CLT, óbvio que você achou rapidamente a resposta. Só que o ideal é que vocês treinem com aquele impacto. Como é que seria lá no domingo da prova, primeira fase, sem a CLT do lado? Primeira fase não tem legislação. Segunda fase ela tá com você. Tá aqui, ó, te olhando, sorrindo. A gente vai tá junto com ela. Agora na primeira fase não tem. E aí? E aí, gente, que realmente aqui exigia a Decoréb. Eu sei que é muito chato, concordo. Mas gabarito aqui sem medo. Deixa eu sair daqui, né? Pra poder colocar. Gabarito sem medo de ser feliz, letra A. Tinha que conhecer esse prazo aí de 180 dias. Checklist, gabarito, letra A de aprovação. E aí, pra quem não localizou, é o artigo. Consigo colocar aqui? Acho que consigo, né? Artigo 642A, 642A da CLT. Parágrafo 4º, né? 642A. Opa, deixa eu colocar aqui. Tá difícil? Tá subindo. Parágrafo 4º da CLT. Repetindo, artigo 642A, parágrafo 4º da CLT, que fala exatamente sobre a certidão negativa de débitos trabalhistas. Legal? Tranquilo? Não adianta, tá? É o que eu tô falando pra vocês. Coisas pra entender, coisas pra decorar. Não tem jeito. Beleza? Aí já faz o apanhado lá na certidão, dá uma olhada quando pode ser expedido e tal. Do 642A ali, seguinte, aquele 3 que fala. Pouca coisa. Dá uma olhada sem compromisso, tá? Nada pra explicar. Aqui é a Decoréba mesmo. Primeira fase, a gente tem que lembrar que existe esse fenômeno. Não adianta. E a FGV vem cobrando muita letra de lei. Vocês sabem disso. Só tô mastigando aqui e trazendo aqui aquele famoso algo me diz. Bora lá, então, pra questão 2. Eucilene trabalha como empregada doméstica na casa de Márcia desde outubro de 2021. E por ser conveniente para ambas as partes, Eucilene reside... Não tô achando, a questão fala. Eucilene reside no próprio imóvel, na parte dos fundos. Um quarto de empregado. Legal. No início do contrato, as partes... Quem, 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 quem? As partes. Tanto Eucilene como a empregadora. Estabeleceram por escrito que o horário de trabalho seria de 12 horas seguidas por 36 horas ininterrupto descanso. Ou seja, escala 12 por 36 para empregado doméstico. Nas férias do período aquisitivo, 21-22, Márcia pediu que Eucilene saísse da residência durante as férias para dar espaço à pessoa que a substituiria durante os 30 dias. Considerando a situação apresentada e a norma de regência, há sinalha afirmativa correta. Toma muito cuidado com essa questão, porque ela tem muitos dados. Primeiro, é uma relação empregatista especial, que é a relação de empregado doméstico. Então, é focada na lei complementar, número 150 de 2015. Repito, lei complementar, número 150 de 2015. E aí, doutores? Galera linda do GR! Deixa eu falar uma coisa para vocês. 12 por 36 para doméstico é possível? É possível. Pactuado por instinto de empregado e empregador. Show! A lei fala isso. A Eucilene poderia ficar na residência durante o período de férias? Poderia. Também não há impedimento nenhum em relação a isso, já que ela mora na localidade, só não será acionada, é claro. Agora, tem uma outra informação interessante aí que embola um pouco a trave. Ah, mas vem cá, mas ela poderia contratar uma outra empregada por prazo determinado durante as férias da Eucilene? Poderia. A legislação também permite isso. Então, são várias situações. Então, como resolver isso aqui? Não tem jeito. É você ir lá para as opções e lembrar o que é melhor, o que é mais redondo aqui para ser marcado. É esse o pulo do gato. Então, vamos lá. A letra A fala assim. É inválida a jornada 12 por 36 porque exige chancela sindical e a solicitação pode deixar a residência, e a solicitação para deixar a residência é lícita porque é justificada. Olha, eu já nem marco a letra A, eu já vou descartela porque é totalmente válida a jornada 12 por 36 também para a figura de empregada doméstica. Então, a letra A, ela já está fora, fora, fora. Letra B. Pela lei, Eucilene não pode permanecer durante as férias no seu local de trabalho, e a jornada 12 por 36 não poderia ser feita para a figura de jovem. Errado. Eucilene pode, sim, permanecer na residência, e essa jornada 12 por 36, ela é válida, sim, por acordo entre empregado e empregador. Letra C. É válida a jornada 12 por 36 da maneira feita, assim como é válida a exigência da empregadora durante as férias de Eucilene. Será que ela pode exigir? Sai, Eucilene, ela mora, né? Aí ficou sem D. Olha, D. É lícito que Eucilene permaneça no local de trabalho durante as férias. Claro. E a jornada 12 por 36, tal qual estipulada, é válida, sem medo de ser feliz. Gabarito, minha gente, letra D. É isso. Ela pode permanecer, sim, no local, porque ela reside na residência. Não tem pedação a isso. E a jornada 12 por 36, ela é válida. Bora para o checklist? Bora para o checklist? Gabarito, letra D. Artigos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó, artigos 10, depois vocês vão ler, artigos 10 e 17, 10 e 17, parágrafo 5º da Lei Complementar 150, desculpa mesmo a letra, tá, gente? Aí a ondinha, porque é a mesa. Da Lei Complementar 150, 2015. Então, artigo 10, artigo 10, isso aqui é um zero, tinha que ser um zero pelo menos, né? Artigo 10 e 17, parágrafo 5º da Lei Complementar 150 de 2015. Minha sugestão é, se você não acertou essa questão, como é que você vai massificar para você ser aprovado na primeira fase? Fez o tecão, fez o simulado, errou a questão? Agora você vai lá na letra da lei. É isso. É assim que vocês conseguem. Beleza, gente? Tranquilo esse chat? Depois eu vou olhando e respondendo aí, tá? Tudo tá paz? GE em massa presente no domingão? Então, tá bom. Se você não tá no GE, você tá perdendo tempo. Vai receber o simulado antes, vai ter todos os materiais. Vem fazer parte do nosso grupo de estudos trabalhistas. É gratuito. Você tá perdendo tempo. Se você não conseguiu entrar no GE ainda, vai lá no meu Instagram, no arroba prof.renzete, me chama no privado, que eu te mando o link. Fechou? Bora lá, minha gente. Vamos então para a nossa terceira questão. GE é bombando, feliz demais, que diz assim. A empresa de trabalho temporário Goldstilimitada alocou 12 funcionários para trabalhar na empresa Glover Limitada, tomadora de serviços. Hum, me parece que tem terceirização, hein, Renzete? Tempos depois, quando o contrato entre as empresas ainda estava em vigor, a Goldstilimitada teve a falência decretada. A FGV já cobrou essa hipótese, tá? Por isso que eu trouxe. Teve a falência... Quem tem a falência decretada? A Goldstilimitada. Quem é a Goldstil? É empresa de trabalho temporário. A Goldstil não é a tomadora. A Goldstil é empresa de trabalho temporário. Joana era uma das funcionárias da Goldstilimitada, que trabalhavam na Glover Limitada, diante dos fatos apresentados, e de acordo com a lei 6019 de 74. Que lei é essa? É a lei do trabalho temporário, que já existia, mas que hoje também regula a terceirização em geral. Tá legal? Volta lá. A. Assinale afirmativa correta. Bora buscar, então, a correta? Vamos lá. Tudo pode ser perguntado. Letra A. A Goldstilimitada deve possuir capital social de, no mínimo, 100 mil. E com a sua falência, a empresa Glover Limitada será solidariamente responsável pela remuneração e indenização devidas à Joana prevista em lei. Olha só. Aí a primeira coisa, você tem que já assentar muito mastigado para vocês. Quando eu falo em responsabilidade solidária ou subsidiária, qual vai ser a diferença? Responsabilidade solidária não tem ordem de preferência. Onde encontrar, encontrou. A subsidiária, você tem lá a ordem de preferência. Devedor principal, devedor secundário. Não é isso? Então tá. Então já tem que ficar esperto. Opa, não, não é que não. Deixa eu voltar. Ê, 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 ê. Volta para mim. Vamos voltar aqui para as opções. Avançou demais. Peraí, 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 peraí. Cadê a questão? Tá aqui. Foi. A questão tá aqui. Então bora lá. Então a letra A fala em capital social e responsabilidade solidária. Não sei. Letra B. Com a falência noticiada, a empresa Glover será subsistemente... Então tá lá. São as diferenças. Na letra A, responsabilidade da Glover é solidária. Não tem ordem de preferência. Na letra B, responsabilidade é subsidiária. E o capital social mínimo é de 50 mil na letra B e de 100 mil na letra A. Vamos ver. Só para embolar mais. Letra C. A Golsa Limitada não precisa possuir capital social mínimo. Com a sua falência, a empresa Glover Limitada ficará desonerada. Então tá esquisita. Porque quebrou e a outra não responde por nada. Não tem que ter capital social mínimo. Gente, dá para marcar uma dessa? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Letra D. Com a falência decretada. A empresa Glover Limitada será substituariamente responsável por metade da remuneração. Indenização legais devidas a Joana. Sendo que a Golsa Limitada deve possuir capital social de no mínimo 10 mil. Estranho, né? Bolou mais ainda. E aí? E aí que tem que saber. Tem que conhecer a Lei 6.019 de 7.4. Eu já começo pela parte que a FGV ama de paixão criando em Decoréba. Aqui só para você fixar. Quando você fala em falência. Falência. Atenção, gente. Da empresa de trabalho temporário, a responsabilidade da tomadora será solidária. Mas só se a questão falar em falência. Se não falar em falência, se for descumprimento de obrigações, aí a responsabilidade é secundária, a responsabilidade é subsidiária. É o ponto um. Agora, se falou em falência, quebrou. Quebrou. Responsabilidade solidária. Por isso, volta aqui. Sem medo de ser feliz, o gabaritaço da nossa questão é a letra A de aprovação. A responsabilidade é solidária e a Golsa tem que ter um capital mínimo de 100 mil reais. Check, 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 check. Gabarito A de aprovação. Então, artigo 16. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Artigo 16. 16 e parágrafo 6º. Artigo 16 e parágrafo 6º, inciso 3. Artigo 16 e parágrafo 6º, inciso 3. Da onde? Da lei 6.019 de 74. Se você errou, eu te faço esse convite. Vai primeiro lá. Vai primeiro lá. Bem isso, gente. Coisas para entender, coisas para decorar. Então, vai na lei 6.019 de 74, pega o seu índice remissivo e visita o artigo 16. Você vai ler nitidamente a responsabilidade solidária e o parágrafo 6º, inciso 3, que vai exigir o capital mínimo de 100 mil. Tranquilo? Joia? Então, tá bom. Domingueira, é dia de... Tecão. Segundo Tecão. Bora lá, então, para a nossa próxima questão. Questão 4. As empresas e sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia. Renzete, setor, só institutos estranhos, né? É. É isso. Coisas que podem voltar. Coisas que podem aparecer na tua prova. Tecão, simulado, é para isso. Então, CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Bora lá. Então, as empresas e sindicatos podem instituir as comissões de conciliação prévia. Isso, a famosa CCP. De composição paritária, com representantes empregados e empregadores. Com atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho. Legal. No caso de Arthur, já existia uma comissão de conciliação prévia, uma CCP, na sua empresa. E ele resolveu submeter o seu conflito com o empregador a referida comissão. Então, ao invés do Arthur buscar o poder judiciário, ele pensou o seguinte. Vou passar aqui pela CCP primeiro para tentar me conciliar com o meu empregador. Show. Volta lá. E ele resolveu submeter o seu conflito com o empregador a referida comissão. De acordo com a CLT, a assinatura afirmativa correta, tudo pode ser perguntado, acerca das comissões de conciliação prévia. Vamos lá. A letra A diz assim. Não é possível submeter qualquer tipo de reclamação à CCP enquanto o contrato está em vigor e o mandato dos seus membros é de dois anos. Não. É claro que eu posso passar pela comissão de conciliação breve mesmo com o contrato de trabalho ativo. Até porque a passagem pela comissão de conciliação breve é uma faculdade minha. Eu passo se eu quiser. Poderia ajuizar uma ação imediatamente. Mas quero passar pela CCP. Letra A está fora. Letra B. A CCP tem prazo de dez dias para a realização da sessão de conciliação. Isso. E o prazo prescricional será suspensa a partir da provocação de Arthur. Então, se eu provocar a CCP, o prazo fica suspenso. Está lá suspenso. Tem que ter a tentativa. Não teve largo e volta a contar? Vamos para a letra C? Vamos para a letra C. A CCP não poderia existir porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, já declarou inconstitucional sua existência. Desse modo, qualquer ato por ela praticado é nulo. Errado. O que o Supremo Tribunal Federal declarou não foi a inconstitucionalidade da CCP, doutores. O que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional é a passagem obrigatória. Passar pela CCP como condição de admissibilidade para que você ajuize uma reclamação trabalhista. Comprovar que passou pela CCP ou que não passou porque não existia. Eu não posso criar um pressuposto. Eu estou limitando o princípio constitucional do acesso à justiça. Isso que eu não posso fazer. A passagem obrigatória pela CCP é inconstitucional. A CCP é inconstitucional. Passa quem quer. Então, fora, fora, fora a letra C. Letra D. A CCP será composta no mínimo 4 e no máximo 10 membros com mandato de um ano permitido a remuner condução. Errado. E aí, vem comigo que você não vai esquecer isso nunca mais. Qual é o máximo? Máximo 10, mínimo 2. Máximo 10, mínimo 2. 10, 2. 10, 2. 10, 2. Você não esquece nunca mais. Já achei o gabarito? Já achei o gabarito. O gabarito, então, letra B de bola. É o prazo de 10 dias para realizar a sessão e tentativa na CP. E o prazo, sim, ficará suspenso durante a provocação. Confirmadíssimo o gabarito B de bola. E você vai olhar o artigo 625-F da CLT. Dá uma leidinha em tudo que envolve o LACCP, que eu acho que vale bem a pena se aparecer alguma coisa na prova. Você vai gabaritar esse ponto. 625-F. Show? Última questão de direito de trabalho. Time, posso? Posso, 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 Gerra? Bombando aí esse chat? Positivamente, é claro, né? Vamos lá para a nossa última questão. Então, vou colocar cinco questões de trabalho no bolso. Olha lá. Quinta questão. Os sindicatos gráficos e os sindicatos comerciários de determinada base territorial resolveram deflagrar greve, é o Instituto, para conquista e reajuste salarial. Tal decisão foi debatida e amadurecida pelas classes e assembleias próprias, que seguiram as normas legais. Considerando esses fatos e a norma de regência, a antecedência mínima. É o ponto, hein? A antecedência mínima com que esses sindicatos deverão notificar a entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados acerca da paralisação coletiva é de... E aí, gente? E aí que também tem que saber. Coisas para entender, coisas para decorar. Se for greve em atividade essencial, a comunicação é com antecedência mínima de 72 horas. Se for greve em atividade comum, a comunicação é com antecedência mínima de 48 horas. Repete? Repito. Greve em atividade essencial. A divulgação, a comunicação tem antecedência mínima de 72 horas. Greve em atividade comum, a comunicação tem antecedência mínima de 48 horas. E aí, como que eu vou saber eu tenho uma greve em atividade essencial e comum? Simples. Você vai na lei de greve, já bota lá, no artigo 10 da lei 7783 de 89. Repetindo, lei de greve, lei 7783 de 89. Vai no artigo 10. Ali eu tenho todas as atividades essenciais. Muito bem. O que a banca pode falar? Pegar qualquer uma dessas daí e colocar lá. Compensação bancária, a organização da saúde, enfim. Pode colocar, tranquilamente. O que não tiver no artigo 10 é atividade comum, como é o caso aqui. Então, qual vai ser o nosso gabarito? Vamos lá para as certivas primeiro. Letra A. 72 horas de antecedência para ambos os sindicatos? Não, porque aqui não é atividade essencial, atividade comum. 48 horas de antecedência para os sindicatos dos gráficos e 72 horas para os comerciários. Errado, porque os dois são comuns. 24 horas, nem existe. Nem existe, não vou marcar. Gabarito D. 48 horas de antecedência para ambos os sindicatos. Gabarito, então, letra D de dado. Pode ir lá no artigo 3º, parágrafo único. Artigo 3º, parágrafo único. E também o artigo 13, da lei 778389. Então, lei 778389, artigo 3º, parágrafo único. E o artigo 13. Eu visitaria também o artigo 10 da lei de greve, que vai listar todas as atividades que são consideradas essenciais. Sempre que eu tiver uma atividade essencial, a comunicação para deflagrar a greve tem antecedência mínima de 72 horas. O que não for atividade essencial, vai sim. É atividade comum, 48 horas. Legal? Joia, doutor, e cinco pontos no bolso? Certeza que sim. Então, bora passar para processo de trabalho, nosso segundo tecão. Primeira questão de processo, você vai no que fala o seguinte. Murilo ajuizou reclamação, momento processual, reclamação trabalhista, contra seu ex-empregador em 2024, tendo assistência de seu sindicato de classe. Depois que foi devidamente contestada, instruída com oitiva das partes de várias testemunhas, adveio a sentença, sentença, que julgou improcedente o pedido. O juiz indeferiu o requerimento da gratuidade de justiça, então não tem gratuidade, foi indeferida a gratuidade de justiça, feita na petição inicial, em razão de elevado o salário que era recebido por Murilo. As custas, custas processuais, foram fixadas em R$ 4 mil, e os honorários sucumbenciais, em favor dos advogados, reclamado, em R$ 10 mil. Então, custas R$ 4 mil, honorários sucumbenciais R$ 10 mil. Dessa sentença, não houve, não houve, isso é muito importante, interposição de recurso. Então, ocorreu trânsito em julgado, não cai mais recurso. Considerando os fatos e a previsão da CLT, é correto afirmar que tudo pode ser perguntado. Então, eu tenho lá, custas de R$ 4 mil, honorários de R$ 10 mil, e não há justiça gratuita. Não houve recurso, transitou em julgado, então já é o momento para se pagar custas, por exemplo. Vamos lá. Letra A diz o seguinte para a gente, passando aqui. Haverá solidariedade do sindicato na quitação dos honorários, advocatícios e das custas? As custas serão rateadas igualmente entre ex-empregado e o sindicato? Gente, rateamento de custas acontece quando você tem acordo. E nada foi pactuado. Olha com esses detalhes, já mata uma questão, uma assertiva. B. Somente pelo pagamento das custas, o sindicato responderá solidariamente. Letra D. O sindicato será subsidiariamente responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios. E das custas? E das custas? Gente, olha o gabaritão aí. Letra C de casa. Somente pelo pagamento das custas, despesas processuais. O sindicato responderá solidariamente. tem nada a ver com honorários. Então, gabarito aí, letra C de casa, artigo, vou colocar aqui, artigo 790, parágrafo primeiro da CLT. Artigo 790, parágrafo primeiro da CLT. Só pelas custas, porque o sindicato funcionou, ele vai responder aí de forma solidária. Tranquilo? Deixa eu dar uma subsidiária, né? Volta aqui, então. Ficou na dúvida, letra C. Solidária, perdão. Só ele vai responder de forma solidária pelas custas que ele participou. Quero voltar aqui, perdão. Quero voltar com vocês aqui. Porque ele foi assistente, está aqui. Isso aqui, resolvi a questão. Tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Eles são muito importantes. Vamos lá, para a próxima questão, questão 2 de processo de trabalho. Essa é fácil. O Tribunal Superior do Trabalho, TST, tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional. Trata-se do órgão de cúpula do Estado do Trabalho, cuja função precípua consiste em uniformizar a jurisdição trabalhista brasileira, considerando a norma constitucional, o TST compõe-se de... Gente, aquela dica aqui, ó. TST. Isso não dá para errar. O que é TST? 30, 100, 3. 30, 100, 3 são 27. Então, onde não tiver 27, eu já corto. Então, eu sei que são 27 ministros. Letra A, 11 ministros. Nem vou ler. Letra B, no mínimo 33, nem vou ler. Letra C, 17, nem vou ler. Como é que tudo ajuda? Olha a letra D, sem ter visto, ó. 27 ministros escolhidos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. É a boa. Gabarito, letra D, ditado. Artigo 111A. Artigo. Sempre os artigos para vocês conferirem, tá? Mas quem errou. Da Constituição Federal. Ah, a minha eu não marquei, não. Porque na minha CLT está escrito 35 e 65. Sua CLT está desatualizada. vai nessa aqui, ó, 36ª edição, na amarelinha. Inclusive, ela vai com você na segunda fase, na Rota RS. Vai estar com ela. Tudo mapeadinho, bonitinho. Porque ali está atualizadíssimo. E aqui tem Constituição Federal. Vocês sabem disso, né? É completo. O nome já diz. Constituição Federal. Código de Processo Civil. Código Civil. Código Penal. Processo Penal com os temas relacionados à área trabalhista. O CDC. Todas as súmulas, OJs, legislação complementar. O índice remissivo fantástico. Vai ser o seu amigão de infância. Tenha certeza disso. Essa CLT é completa mesmo. Beleza, gente? Fácil? Bora, então, para a nossa próxima questão. Questão 3. Em uma causa que tramita perante a centésima para o trabalho do Instituto Federal, houve requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o famoso IDPJ. Aonde? Na fase de conhecimento. Isso aqui é muito importante. Em outra demanda, junta a centésima, vigésima para o trabalho do Instituto Federal, houve requerimento também do IDPJ, só que agora na fase de execução. Em ambos os casos, o juiz acolheu o incidente, considerando os fatos que dispõe a CLT, a ser a opção correta em relação à possibilidade de recurso dessa decisão. Minha gente, a decisão do IDPJ tem natureza de decisão interlocutória. Aí eu vou pensar o seguinte. Se o IDPJ ocorreu na fase de cognição, fase de cognição é sinônimo de fase de conhecimento. Não cabe recurso imediato. Eu vou lembrar que as decisões interlocutórias não sofrem recurso imediato, não admitem. Então, se for o IDPJ acolher ou rejeitou na fase de conhecimento, não cabe recurso de imediato. Fase de conhecimento ou fase de cognição é sinônimo. Agora, se o IDPJ acolher ou rejeitou na fase da execução, aí é diferente. Cabe agravo de petição independentemente de garantia. Vou lembrar. Decisão na execução. Petição, execução, petição, execução, petição. Decisão do IDPJ que acolheu ou rejeitou na fase da execução, execução, agravo de petição. Vamos ver se é isso que a Banco RR quer saber, né? Vamos lá. Letra A fala o seguinte. Na ação que teve IDPJ na fase da execução, cabe agravo de petição legal, independentemente da garantia do juízo. Joia. E na ação que teve IDPJ na fase de cognição, que é a fase de conhecimento, não cabe recurso imediato. Já achamos. Letra A é boa. Letra A dá aprovação. Letra B. Em ambas as causas cabe agravo de petição? Não. Em ambas, não. Eu nem estou na fase da execução na primeira, como conhecimento. C. Na ação que teve IDPJ na fase de cognição, cabe agravo de petição. Errado. Errado, errado, errado. Faz cognição, não caberia agravo de petição. D. Em ambas as causas não cabe recurso imediato. Em ambas, não. Por isso que mais do que certo, confirmadíssimo aí, gabarito, letra A da aprovação, tenha uma olhada com muita calma no artigo, quem errou principalmente, 855A, parágrafo 1º, parágrafo 1º, da nossa CLT. Dê uma olhadinha lá no IDPJ. Show? Tranquilo? Acertaram? Me conta aí esse chat lindo nesse domingão. Segundo tecão está lindo, gente? Fala aí. Segundo tecão está caprichado. Que vem é o terceiro tecão, domingo que vem, hein? Bora lá. Próxima questão. 4. Perante a nonagésima ao trabalho do Instituto Federal, tramita a ação de José contra seu ex-empregador, postulando três dias de saldo salarial no valor de R$200,00 julgada procedente. Legal. Na mesma unidade, tramita uma... Então, nós temos uma ação... Vamos devagar. Do José da Silva contra o ex-empregador. Legal. Na mesma unidade, tramita uma ação civil pública, movida pelo MPT, Ministério do Trabalho, no qual há pedido de dano moral coletivo de R$10,00,00, pela prática de discriminação etária e racial, igualmente julgada procedente em tópico, na totalidade, considerando os fatos e os termos da CLT, assinale a opção correta em relação às custas. A banca cobrou custas no exame passado, então ela pode trabalhar bastante custas ainda, hein? Deverão ser pagas. Vamos ver aqui. Tudo pode ser perguntado. Letra A. Na ação do José da Silva, as custas serão de R$4,00 e na ação civil pública, R$200,00. Olha aqui. Vamos voltar lá. Quanto foi o valor? R$200,00. Não é isso? E aí, R$10,00 milhões a outra. Quanto que na primeira vai pagar de custas? R$4,00? Gente, olha só. O percentual das custas, vamos lembrar aqui, é de 2% do acordo, da condenação, do valor da causa, ou se o valor for determinado, o valor que o juiz determinar, o valor que o juiz fixar. Lembrou? Artigo 789 da CLT. Legal. Mas eu falo em aula. Falei com vocês na semana passada, não foi? Nessa semana, aliás. A gente teve encontro na quarta-feira. Lembra na quarta-feira que eu falei? Observado um mínimo de R$10,64 e o máximo de quatro vezes o teto do regime geral da Previdência Social. Então, volta lá. Eu não posso recolher quatro. Tem um mínimo de R$10,64 e aqui não pode ser R$200,00. É quatro vezes o teto. B. Na ação civil pública, as custas serão de R$2,00 milhões e na R$40,00, não. Também está errado, está ultrapassando. Na ação de José da Silva, as custas serão de R$200,00. Na civil pública, dez vezes serão de R$200,00. Não, não tem essa previsão. Olha a letra D, gente, que é o gabarito. Na ação de José Silva, as custas serão de R$10,64. Isso, a guia não vai receber menos de R$10,64. Acabou. É o mínimo. Está lá. E na ação civil pública, de quatro vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral do direito social. Lindo demais. Molezinha. Gabarito, letra D, de dado. Quem errou, vai assistir a aula de quarta-feira e vai pegar o artigo 789 da CLT sobre custas e vai destrinchar. Destrinchar ele. Vale bem a pena. Imagina, mano, que quarta-feira passada, é da semana, cismei, né? Essa quarta-feira, a gente trabalhou despesas processuais. Falei, muito de custas, não foi? Confirmem aí no chat, por favor. E falamos de prazos processuais. Então, dá uma olhadinha. Está aqui disponível também aqui no meu canal do YouTube do Rogério Renzetti. Só lá em revisões de processos. E a semana que vai entrar tem muita coisa boa, hein? Bom, vamos tocar o barco, então, aqui para a nossa próxima questão, questão 5. O Sindicato dos Empregados, que cuidam do tratamento e abastecimento de água do DF, resolveu deflagrar greve, dá-lhe greve, hein? Pela concessão gratuita do plano de saúde para todos os membros da categoria. Abastecimento de água, serviço essencial, tá? Fiquei na dúvida, pego o artigo 10 da lei de greve. Lei 7.7, 8.3, de 8.9, falei no tecão agora de trabalho. Está lá. O que é greve em atividade essencial? Você vai ver que essa é uma atividade essencial. Você vai ter que te ajudar aqui. Aí segue. Houve deliberação do movimento paredista em assembleia própria, que seguiu as normas vigentes e o sindicato da categoria econômica foi comunicado com a necessária antecedência. Diante desses fatos e de acordo com a Constituição Federal, assinale a correta. Letra A. Se frustrada a negociação coletiva, as partes envolvidas não poderão eleger árbitros? Podem. De comum acordo, pode. Não é isso. B. O Ministério Público do Trabalho poderá ajudar o serviço coletivo? Claro que pode. É greve em atividade essencial? Lógico que pode. Olha assim. Recusando-se qualquer das partes. A negociação coletiva é obrigatória a juizar. Decídio coletivo não ter juízo. É obrigatório? Não. O discídio coletivo será julgado por uma das varas do trabalho do DF. Decídio coletivo é por tribunal. Confirmadíssimo. Então, sem medo de errar. Gabarito B de bola. Está aqui. B de bola. E essa eu trouxe, B de bola. E essa eu trouxe de propósito. Artigo 114, parágrafo terceiro da CLT. Em caso de greve em atividade essencial, que é o caso com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo com o peito e na JT decidir o conflito. Então, nesse caso, artigo 114, parágrafo terceiro da Constituição Federal. Se é uma atividade essencial com lesão, como está bem nítido aqui, interesse público, lesão do interesse público, pode o Ministério do Trabalho MPT, sim, suscitar o dissídio de greve. Não esquece disso. Legal? Fecharam, gabaritaram o Tecão? Tenho certeza que sim, hein, Zé? Certeza. Ó, vou falar uma coisa para vocês aqui no chat. De novo esse recadinho. Se você está aqui assistindo essa correção e não está no GE, está perdendo tempo. Você pegava o material antes, fazia o Tecão e vinha para a correção. Então, vem para o GE, vai lá no meu Instagram, arroba prof.renzete, Renzete com dois t no final, ZETTI. Chama lá no privado que eu te mando o link, você entra no GE rapidamente. Esse é o ponto. Essa semana promete, tá, pessoal? Já peguei aqui a nossa atualização. Amanhã, amanhã mesmo, segunda-feira, nós temos encontro ao vivo. Vamos resolver, deixa eu confirmar aqui. Está confirmadinho, só para olhar aqui, horário. Questões. Resolver questões de processo de trabalho amanhã lá no YouTube do César OAB. Então, amanhã, 19 horas. É isso? É isso. Temos duas horas de correção. Então, vem com vontade, vem com disposição. Amanhã, 15, 17, 19 horas. Duas horas de correção, perdão, de questões de processo de trabalho. Posso contar com vocês, o GE? Vou colocar o link para vocês lá no grupo. Quem está no GE tem tudo, vi passo na mão. Eu falei sexta-feira, né? Para vocês. No GE, o estresse é zero. É zero. Eu estou te esperando. Uma forma que eu encontrei de ajudar vocês. Vocês precisam disso. Nesse primeiro degrau, nessa primeira fase, totalmente gratuito, tá, gente? Não tem que pagar nada para entrar no GE. Para que a gente já vença logo essa primeira fase. Consiga 10 pontos na sala trabalhista. Estou vendo que não é impossível. Colocar no bolso aí cinco pontos de trabalho, cinco de processo. É tudo que há para a gente caminhar lá para a segunda fase. Vencer a segunda fase. Vocês são meus convidados de honra. Vão estar comigo na nossa Rota RR, nosso método da aprovação. Quem do chat está na Rota RR? Fala aqui. Tem delay, mas eu espero. Fala aqui quem está na segunda fase. Quem já está na segunda fase comigo. Certamente todos vocês estarão juntos na nossa segunda fase em direito de trabalho. Vou esperar vocês. Ó, foi lindo. Bom restinho de domingo. Amanhã, 19 horas, então, ao vivo, no canal do YouTube do César OAB. A gente tem revisão de processo de trabalho. Duas horas de revisão. Vem com disposição. Vem com vontade. Estou preparando um material lindo para vocês. E você que não é do GE, vem para o GE. Beijo no coração de vocês. Juntos sempre. Porque trabalho não dá trabalho. Valeu!